Pega, a boladinha vem de nova, vou puxar com essa aqui, ó teu Na favela andando em peso, várias ciderelas jogando pra tropa No complexo ganhamos conceito, a boca tá do jeito que o padrinho gosta Pega, a boladinha vem de nova E ela no ódio, mais um hit que eu lancei que no baile toca Aí que ela lembra bem Do marginal que te fudeu, que fudeu, fudeu, bé Do marginal que te fudeu, que fudeu, fudeu, bé Do marginal que te fudeu, o marginal que te fudeu, que fudeu, fudeu, bé Do marginal que te fudeu, na favela andando em peso, várias ciderelas jogando pra tropa No complexo ganhamos conceito, a boca tá do jeito que o padrinho gosta Pega, a boladinha vem de nova E ela no ódio, mais um hit que eu lancei que no baile toca Aí que ela lembra bem Do marginal que te fudeu, que fudeu, fudeu, bé Do marginal que te fudeu, que fudeu, que fudeu, bê Do marginal que te fudeu, bê Do Marginal que te fudeu, que fudeu, fudeu Do Marginal que te fudeu Pega porra Daí o cara se quer ouvir J2 É o Rick Ribeiro né caraca Ele explica aquelas coisas todas mais pra frente É o RR né Pega porra Na favela andando em peso Vara a cinderela jogando pra tropa No complexo ganhamos conceito A boca tá do jeito que o padrinho gosta Pega porra E ela no ódio Mas o hit que eu lancei Que no baile toca Aí que ela lembra bem Do Marginal que te fudeu Que fudeu, fudeu Do Marginal que te fudeu Que fudeu, fudeu Do Marginal que te fudeu Pega porra Do Marginal que te fudeu Que fudeu, fudeu Do Marginal que te fudeu Pega porra Do Marginal que te fudeu Do Marginal que te fudeu Do Marginal que te fudeu